Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e voltamos a esta série do Como Ser Youtuber. Na semana passada vimos o primeiro episódio em que eu divaguei assim um bocado sobre vários temas, mas as vossas perguntas têm surgido, muitas mesmo, já tenho assim 12 tópicos para falar, portanto vão ser vários vídeos que já estão aqui planeados, mas não deixem de fazer as vossas perguntas porque eu vou tentando dar prioridade àquelas perguntas que aparecem mais vezes e que são aquelas que vocês têm mais dúvidas. E a verdade é que não é fácil separar isto por temas porque está tudo relacionado, mas vou tentar falar só desta coisa, que é para não dispersar muito e assim, em poucos minutos conseguiremos resumir aquilo que é o essencial. Mas mesmo assim, se surgirem depois dúvidas e continuarem com questões, não hesitem em deixá-las nos comentários. E mais uma pequena nota, isto é apenas a minha partilha daquilo que eu aprendi com o YouTube e portanto não é uma regra, isto pode não estar 100% certo, no entanto eu quero transmitir-vos aquilo que tenho aprendido e os conselhos que eu daria a mim próprio se eu estivesse agora a começar um canal. Boa, acho que esta analogia é boa. É que nunca tinha pensado nisto. Na verdade a pergunta que mais vezes aparece e que foi a que deu origem a esta série é o que é que eu faço ao material que recebo. Mas eu acho que não faz sentido responder a esta pergunta sem primeiro explicar como conseguir produtos. Então vou-vos contar um segredo. É assim, para conseguir produtos o que vocês têm que fazer... Se alguém vos dizer qual é o truque, desliguem logo o vídeo, ok? Porque não há truque. O truque é trabalhar, trabalhar e continuar a trabalhar. Não é sério, é mesmo preciso fazer vídeos, fazer bons vídeos e isso é difícil, esse equilíbrio, fazer bons e muitos. Mas entre muitos e bons, escolham bons, ok? Não vale a pena fazer muitos se não vão ser bons, portanto... Bah. Mas bem, então como começar? Esse é o ponto. Eu não sei se é tecnologia que estás a pensar, se é de maquilhagem, moda, beleza... Mas há aqui várias formas de começar. Uma delas é pegares naquilo que tu tens em casa. Portanto, tens um telemóvel qualquer que compraste, pega nele, faz um vídeo sobre ele. Tens um batom... Ba... Maquilha-te. Batona-te não me ia dar. Canal de jogos. Pega num jogo que tenhas e faz vídeo. O que é que há mais? CULINÁRIA! Isso então é fácil. Ovos, farinha, azeitonas... Faz uma coisa qualquer. O que importa é começar. Não só. Mas fora de brincadeiras. É exatamente isto. Portanto, é um produto... Na tecnologia convém que seja uma coisa mais ou menos atual. Eu acho que na moda e na beleza não há muito deste problema, a não ser que tenham saído um batom extraordinário que toda a gente vai comprar agora. Acho que isso não acontece. Mas claro, se tens um telemóvel de há um ano ou dois e que ninguém quer saber, se fores fazer um vídeo sobre isso, vai ser difícil conseguir chegar a muita gente. Porque o objetivo é este. A gente, ao início, tens de trazer conteúdo que muita gente procura para teres uma maior probabilidade de chegares ao teu público-alvo. Portanto, ao início é com produtos que tu tens, produtos que podes ter emprestado a amigos e produtos que tu podes comprar porque te iam fazer falta e que te iam dar jeito. Então, são esses compras. Depois já fazes um unboxing, já fazes um vídeo, de preferência, um produto atualizado. Mas quando compras, à partida, é atualizado. E foi assim que eu comecei e foi assim que, de certeza, que o Bernardo começou e o Marques Brownlee, americano, também começou com o seu portátil que ele comprou. E toda a gente começa assim, é que começas com o que tens. E depois vais progredindo, vais apostando naquilo, aquilo vai demorar tempo, vai exigir trabalho, dedicação. Mas é sempre assim. Primeiro é com o que tu tens. Eu andava de mochila às costas para a casa dos meus amigos. Isto é literal. Quem estiver aqui a ver que se lembra dessas histórias, era enquanto ele ia tomar um bocadinho almoço, eu ia lá ao quarto, gravava, filmava, levava qualquer coisa aqui. E mochila com um telemóvel, eu a gravar outro telemóvel. Era uma coisa muito triste, mas pronto. Era o meu esforço. Era a única maneira de eu falar daquele produto. Não havia outra hipótese. Portanto, se tens amigos, familiares com tecnologia de topo ou um batom super fantástico que deixa assim os lábios não gritados, é fantástico. É isso que tu vais fazer vídeo. Só para contextualizar. É verdade. Tenho agora algumas parcerias com algumas marcas. Mas lembra-te que eu comecei em 2013. O meu primeiro vídeo foi em 2013. Entretanto, passaram quase 4 anos. Quer dizer, uma pessoa pensar que em 4 dias vai fazer o cutter demorou 4 anos, obviamente eu não estou a dizer que sou uma referência. Tu podes conseguir isso em poucos meses. É possível que o consigas muito mais rapidamente do que eu. E há outros youtubers que fizeram esse percurso em menos tempo do que eu. O que eu estou a dizer é, se a ti também demorar 4 anos, não desanimes porque não foste o único. E depois vai depender, vai depender sempre do tipo de vídeos que é. Por exemplo, há conteúdo. Por exemplo, um canal de gaming que tem sempre mais subscritores e mais... É diferente. É um canal completamente diferente de um canal de tecnologia. Portanto, não faz sentido comparar-te. Eu acho que faz sentido comparar-te a ti próprio há um mês atrás. E veres o que é que rolou bem, o que é que rolou mal. E isso é o que eu faço. Eu sou o meu próprio termo de comparação. Eu não posso comparar outro canal. Porque outro canal tem outra forma de apresentar o conteúdo. Tem outro conteúdo. Tem a sua própria forma. Não há truque. Ah, é porque ele fez isto desta forma e daquela... Talvez. Mas tu nunca sabes. Tu nunca vais conseguir confirmar isso. Aliás, há muitos de vocês me dizem que... E disseram agora há poucos dias que têm o sininho ativo no meu canal e que não estão a receber as novidades. Claro, claro que é chato eu estar a fazer vídeos e as pessoas que querem ver os meus vídeos não estão a receber notificação. Eu, sinceramente, tenho notado que as visualizações estão mais baixas. Mas não estou muito preocupado com isso porque o meu objetivo não são os números. Eu já expliquei isto num vídeo atrás ou não sei em qual. Não é isso que me move. Mas obviamente que fico triste. Caso uma pessoa que diz, olha, eu quero ver os teus vídeos e não consigo porque o YouTube não avisa. Mas eu só soube disto ontem. Aquilo que eu achava é que, ok, os vídeos estão maus e por isso é que as pessoas não veem. Então tem que mudar. Pronto, este foi o meu raciocínio. Aparentemente, se calhar, pode não ter sido isso. Eu não sei. Atenção. E é por isso que eu digo tanto. Mandem o vosso feedback. Estou a dispersar. Ouch. Então, começa com produtos teus. Com produtos que pedes a amigos, familiares. Compra tu produtos. Mas que vais utilizar. Não compres só para review. Pois o tempo vai passando e tu eventualmente conseguirás falar com alguma marca, conseguirás falar com alguma loja que te envie um produto para tu testares. Ou seja, empresta-te um produto durante X dias e tu tens que o devolver inteirinho no estado em que estava à marca ou à loja. Esta é uma forma de tu trazeres novo conteúdo e atualizado. Ou seja, as marcas têm coisas atuais que tu não poderias comprar e tens logo no momento. E isso é muito bom. Ou seja, passaste de prejuízo em que tu compravas produtos para não prejuízo em que já não tens de comprar para poder falar de alguma coisa. Há progresso, mas continuas a não conseguir comer. Depois já são as próprias marcas que te dizem. Olha, está aqui isto que acabou de sair. Quer experimentar, mas com a mesma lógica de toma lá, dá cá. Sim, é isso mesmo. Ou melhor, toma lá, faz um vídeo e dá cá. Assim é que é. E ainda bem, isso é uma sorte e foi ótimo. Isso aconteceu-me e ainda bem que foi assim. Se não, de outra forma, eu não teria conseguido trazer os produtos que trago aqui. Ah, e para chegar a este ponto, claro, é preciso que as marcas e as lojas te conheçam. Como? Tens que ser chato. Quer dizer, eu sou o meu percurso. Eu fui muito chato porque tens que... Quer dizer, como é que eles vão saber de ti? Não dá. E depois lembra-te que há imensa, imensa gente a pedir-lhes para lhes enviarem coisas e, portanto, nessa altura em que tu envias um e-mail, tens que já ter um portfólio grande de vídeos que mostre que tu trabalhas bem, que és sério, que és isento, que as pessoas realmente confiam em ti, que estás dedicado àquilo porque há muita, muita gente à procura e que quer essa oportunidade de lhes emprestarem os produtos. Então agarra isso bem e tens que ter, por isso é que eu digo, tens que ter uma base bem feita. Não tu dizer que tens que ter um vídeo espetacularmente lindo, com uma câmera XPTO, luzes, som, ação, toque. Não, não é disso que se trata, mas é ter apresentação, ter o mínimo cuidado. Se não vão achar, ah, este tipo está a te levar isto a brincar, não vale a pena. Porque repara, o tempo que estás a testar, quer dizer, é uma oportunidade que tu não terias de outra forma. E depois, mais à frente, já são as marcas ou as lojas que te dão o produto para tu testares e, portanto, isso claro que é maravilhoso e o passo a seguir será darem-te o produto e pagarem-te, ou pagarem-te só e depois devolveres o produto, whatever, em que aí sim tu já consegues comer e fazer disto de vida. Mas lá está, não gosto de falar da minha experiência pessoal porque não quero que vos influencie de forma nenhuma, que pensem, ah, ok, então quando chegar este dia já vai estar assim. Não, por isso é que eu não gosto de falar dos prazos e do tempo que eu demorei. O tempo que este canal demorou foi o que demorou, pronto, foi o que foi. Mas posso dizer-te que é possível que ao fim de 4 anos ainda estejas a fazer produtos emprestados. Claro que depois vai dependendo do objetivo do canal e é por isso que tens de ter o teu porquê muito bem definido. Para lidar com as críticas, para lidar com estas coisas de as marcas que só te emprestarem, eu estou a dizer só, mas ao início isso é muito bom, portanto, não é. Mas é basicamente isto, eu acho que não me está a faltar nada, portanto, pedir emprestado, comprar, seteiros, darem-te, pagarem-te, não sei o que é que falta. Acho que o que falta mesmo é paciência e tempo e continuar a trabalhar e vais chegar lá. Olha lá, este vídeo está a ficar rápido, mas está-me a falar agora alguma coisa. Mas lá está, não me ponham esperados. Eu a primeira vez que recebi um telemóvel fiquei, o quê? A sério? Tipo, what? Porquê? Porque de repente há alguém que valoriza o meu trabalho e eu nunca fui com aquela atitude de, ah, uh, vejam só o meu trabalho, uh, uh. Não, é de já não, olha, eu vou fazer o melhor que posso. De facto, isto tem muito para melhorar, mas é o melhor que eu consigo neste momento. Eu tenho o som que daqui a 6 meses estes vídeos vão estar muito diferentes, mas neste momento isto é o melhor que eu consigo fazer. E quero sempre trazer o melhor possível. Esse é o meu objetivo. E se estiveste sempre nessa fasquia, trazer o melhor aos teus seguidores, o canal vai crescer organicamente. Precisa de tempo, claro, mas vai. Ah, já me lembro o que é que eu queria dizer. Por exemplo, num canal de batons e de moda e etc, eu não sei como é que aí funciona. Quer dizer, emprestam-te um batom e depois tens de devolver, não será exatamente assim. Então, nesse caminho, eu confesso que não sei. E, mais uma vez, tudo aquilo que eu digo aqui é aquilo que eu vi e da minha experiência e daquilo que eu vi. É só isso. Portanto, não vejam isto como certo. Não há arregrador. É simplesmente que cada um segue o seu caminho, mas pela lógica parece-me que seja isto. Não vejo outra forma de ser diferente. Nos jogos é a mesma coisa. Não sei como é que é emprestarem-te um jogo e depois tens de devolver. Quer dizer, se calhar dá, mas como é tudo online, virtual, emprestam-te uma conta? Quer dizer, não sei. Mas pronto, num jogo é um investimento, sei lá, se precisamos perder a cabeça, deve custar 60 euros, 70. Se um jogo acabar de sair, tipo ontem, num telemóvel não. Quer dizer, consegue chegar a 1000 euros, ou se calhar um computador 2000, então não dá para fazer isso. Por isso, é diferente. Lá está. Vai mesmo depender do conteúdo que tu queres trazer. Há um de vocês que está a fazer de drones e que está a montar drones. Acho que era o comentário que tinha mais likes no vídeo anterior. E, portanto, lá está. Nessa área, eu não sei como é que é, mas deve ser a mesma coisa. Falado com marcas e com lojas que vendem esse tipo de produtos. E eles vão querer chegar a esse público. Portanto, acho que é um bocado por aí. Mas é mesmo uma questão de tempo. Por exemplo, o canal do Daniel Pinto, que é de tecnologia, é muito bom. Tem conteúdo com uma qualidade de imagem muito boa. Qualidade de som extraordinária. Está bem apresentado. O rapaz está à vontade. Os vídeos têm aqueles efeitos e transições. E a mostrar aquilo que está a falar. Bem, está muito bom. Por que é que tem poucos seguidores? Porque acabou de começar. Quer dizer, tem meses. E é assim, infelizmente. Quer dizer, não é infelizmente. É assim que é. Mas é um canal muito bom. Eu não tenho dúvidas de nenhumas. Porque daqui a uns tempos vai crescer. Porque há empenho. Há bom conteúdo. E estou a dar este exemplo porque é alguém que está a trabalhar e que tem aquilo de facto. Eu não sei. Eu não faria melhor os meus primeiros vídeos a comparar com os de Daniel. Não tem nada a ver. Portanto, Daniel, grande abraço. Continua. Aí é mesmo uma questão de tempo. E por isso, tranquilo, que com trabalho, vais lá chegar. Estou a dizer o caso do Daniel, mas digo que qualquer outro canal. Eu não conheço todos os canais. Infelizmente, gostava imenso de saber os vossos canais. Portanto, se quiserem partilhar nos comentários, estejam à vontade. Coloquem as vossas perguntas. Algumas dicas que tenham. Exatamente. Se me falhou alguma coisa, por favor, digam nos comentários para preencher isto. Para criarmos aqui... Aliás, nesse tema dos drones, nesse comentário dos drones, muita gente esteve lá a comentar e tudo mais. E achei-se impecável. É uma comunidade mesmo muito, muito forte. Vocês são impecáveis. Só tenho mesmo a agradecer todo o vosso apoio. Portanto, é esse o convite que eu vos quero deixar. Temas das próximas semanas. Bom, vai ser isso de... O que é que fazemos aos produtos depois dos testar? Desvantagens de ser youtuber, tipo do tempo que consome. Falar com script ou com bullet point. Ou seja, se está tudo planeado na cabeça. Ou se temos só umas ideias e depois vamos falando para a câmera. Inglês ou português. Ligar com as críticas. Arranjar parcerias, mas isso já falámos mais ou menos. É com o tempo. Que material usar? Câmara, microfone, luzes. Onde é que devemos pôr as luzes. Isso vou também entrar em mais detalhe. Programas para editar os vídeos. Esta aqui também é muito, muito perguntada. Portanto, vou também responder a esta muito brevemente. E pronto. Há imensas perguntas. Vou ser de certeza que vão chover com muitas mais nos comentários abaixo. Por isso, já chega a estar aqui a falar. Vou-mas a ler agora os vossos comentários. Por isso, não te esqueças de deixar a tua partilha aqui embaixo. E mais uma vez, já sabes, deixa um like. Se gostaste deste vídeo, me diz like se não gostaste. E se quiseres ver mais vídeos desta série, se queres que ela continue a crescer, então subscreve ao canal para não perderes todos estes vídeos. E pronto. Por hoje é tudo. Muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo.